Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do Palmeiras MVVC. A maioria dos palmeirenses acordaram felizes hoje, né? Pelo simples motivo e óbvio, o Eduardo Batista não é mais técnico. Há um tempo atrás eu falei sobre isso, que ele vinha se arrastando. Eu tenho alguns amigos que são conselheiros, outros que trabalham na assessoria, que falaram que ele estava na corda bamba. E a demissão dele já estava praticamente assinada. Só faltava ter uma oportunidade. Até então, naquela vez, a oportunidade não veio porque teve aquele xerique que ele deu e tal. Todos acharam que ele ia ganhar um acerto, ia respirar. Mas isso não aconteceu, né? No momento foi tudo bonito, tudo lindo. Falaram que ele criou o espírito do Palmeiras e, na verdade, nada. O Palmeiras vinha um time, a gente viu um time apático, um time que não tinha o mal de jogar, não tinha uma cara, né? Muita mudança. Sempre o primeiro tempo apagado. Te tentava acordar no segundo tempo. E eu analiso a demissão não pelo tempo que ele estava dentro do Palmeiras, e sim pela forma como ele trabalhou. O Palmeiras não vinha vindo jogando bem. Material humano ele tem e tinha de sobra um clube super estruturado, uma direção que estava apoiando até então, e ele não conseguiu surtir resultados. Essa é a minha opinião. Gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês também. Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Quem vai vir e quem vai estar dentro do Palmeiras a partir da demissão do Eduardo Batista? Conversando com alguns amigos também, eles me deram alguns nomes que estão rodando lá dentro. Na atual conjuntura, quando eu comentei sobre o Luxemburgo, realmente o nome do Luxemburgo é muito forte dentro do Palmeiras. O Mustafá Conturce ama o Luxemburgo. E ele está muito forte dentro do Palmeiras, o Mustafá. O nome do Cuca está sendo gerado para ser o novo técnico do Palmeiras porque a torcida quer o Cuca. E eles não querem confrontar a torcida. Esse é o primeiro aspecto. Se o Cuca não vir, porque eu acredito que o Cuca quer vir para o Palmeiras. Mas se não vir, o Luxemburgo é um muito cotado. E tem o terceiro nome que é o Mano Menezes e o quarto nome que é o Jorginho. São esses quatro nomes que eu sei que pode ser técnico do Palmeiras. Eu analiso uma situação muito delicada dentro do Palmeiras. A torcida festejou demais, né? Quem vai vir agora? O que vai acontecer? Acredito que vai dar uma liga, vai dar um choque nos jogadores. Eu acredito que o Vitor Hugo, a queda dele foi por causa do Eduardo. O Borra não está jogando bem por causa do Eduardo. Zé Roberto, por causa do Eduardo. Dudu, por causa do Eduardo. São várias coisas aí que estão acontecendo que eu não estou feliz. Eu não estava feliz, mas eu não estava falando. Porque eu não gosto muito de ficar criticando. Por muitos aspectos aí que numa outra hora eu vou falar. Eu analiso o Eduardo Batista da seguinte forma. O Eduardo Batista é aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que estuda, que é inteligente, que é um cara aplicado. Mas quando vai fazer a prova, tira quatro. E a gente não precisa de quatro. O Palmeiras não pode mais errar. Esse é o grande aspecto, o grande X da questão. Nós vamos entrar nas oitavas de final e o Palmeiras não tem mais direito de errar. Não pode, infelizmente. Acredito que um desses quatro vão dirigir o Palmeiras. Nós vamos tê-lo dentro do Palmeiras. Eu gostaria muito que vocês discorressem sobre o assunto. Quem vocês acham que vai ser técnico do Palmeiras? Está à vontade aí. Escrevam. Querem mandar vídeo para mim no WhatsApp? Quem não é inscrito no canal, por favor. Vamos que vamos que o chão não pode parar. Tchau. 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 Tchau.